Um incêndio atingiu uma empresa de venda e conserto de embarcações em Maringá. A fumaça e as chamas chamaram a atenção de quem passava pela região. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tomava conta do telhado. Depois de cerca de uma hora de trabalho, um incêndio foi controlado. Uma lancha e um jet ski foram destruídos. O comércio, que tem embarcações avaliadas em mais de 150 mil reais, ficou com parte da estrutura danificada. Uma perícia vai ser realizada para identificar a causa exata do incêndio. Apesar do susto, ninguém se feriu.